O acordo firmado entre a Braskem e o governo do estado vai permitir ampliação das linhas industriais da empresa no polo de Camassari, geração de novos empregos e modernização tecnológica. A Braskem vai investir 640 milhões de reais na Bahia, mediante a redução da tributação sobre a nafta, principal matéria-prima do polo petroquímico. A tributação, que hoje é de 11,75%, será reduzida gradativamente a 5,5% até março de 2011. Esse é mais um passivo na área industrial que o governo Jax Wagner tenta resolver. A Braskem é uma das empresas que acumulam o ICMS há mais de 20 anos, perfazendo um total de 640 milhões. O que nós estamos fazendo é, em primeiro lugar, reduzindo a alíquota que a gente já tinha reduzido anteriormente, para evitar a continuidade da acumulação e, ao mesmo tempo, negociando esse débito do estado com a empresa por um período médio de oito anos, onde nós vamos reduzir as alíquotas e, a partir daí, nós vamos zerar o débito com a empresa. Esse débito, ou essa dívida do ICMS retido, já é de mais de 10 anos, então não foi criado nesse governo, ele está sendo resolvido nesse governo. Vai permitir à indústria investir todo o montante de volta no desenvolvimento do povo, mas também desenvolver centros de tecnologia e de inovação e centros de formação de pessoas para atender o polo de Camassari. A medida vai possibilitar ainda a atração de novos investimentos empresariais no estado. Quando uma empresa do porte da Braskem realiza um acordo com o governo que garante recuperação de créditos, coisa que pedimos há muitos anos, garante investimentos para a Bahia, garante aumento do emprego, tudo isso repercute sobre todos os demais empresários e cria uma cadeia de confiança que torna este ato ainda mais importante do que o valor monetário dele em si. A assinatura desse acordo, primeiro repõe as coisas no local, o local correto, dão credibilidade ao investidor para ampliar seus investimentos. Logo, logo nós vamos estar vendo a Petroquímica, particularmente a Braskem, a crescer seus investimentos aqui.